E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Finalmente chegou o momento de falar sobre Light Lark, essa grande polêmica do TikTok. Não, não é uma sensação do TikTok, é a grande polêmica do TikTok. E eu vou explicar tudo pra vocês no vídeo de hoje, inclusive, o porquê dessa polêmica. É alguma cena dentro do livro que é polêmica? É a história dele? É a maneira de produto? O que é polêmico relacionado a esse livro? Fica nesse vídeo que eu vou explicar pra vocês. Eu recebi esse lançamento da editora Roka, inclusive, muito obrigada. Eu tava bem curiosa pra ler esse livro e, sinceramente, eu li a sinopse dele e eu fiquei achando que o livro seria incrível. Porque, pela sinopse, o livro tinha tudo pra ser bom. Mas beleza, gente, vamos pra todos os detalhes sobre Light Lark. E se você quiser, vê aqui na minutagem, porque tem uma parte que eu vou falar todos os spoilers. Justamente pra vocês saberem a história e já pouparem o tempo de vocês pra não ler esse livro, porque não vale a pena, realmente. Gente, olha, pro livro não valer a pena, pra eu falar que o livro não vale a pena a leitura, é porque o livro é ruim mesmo, tá bom? Então, vamos embora pra contar pra vocês. Inclusive, eu vou relembrar mais uma vez sobre a cuponomia pra vocês. Se você fizer o cadastro na cuponomia com o meu link que tá aqui na descrição, você já ganha 5 reais de cashback de cara. E, claro, se você não sabe, não custa nada pra você fazer um cadastro e dar uma olhadinha lá nos cupons de desconto. Eles têm mais de 2 mil lojas com cupons de desconto e cashback lá no site deles. E pra quem não sabe o que é cashback, é uma porcentagem do valor da sua compra de volta pra você em dinheiro. E ele fica disponível bem aqui, ó, nessa parte de saldo. É simples, quando você acumular um saldo mínimo de 20 reais, você consegue resgatar esse dinheiro direto pra sua conta bancária. Juro, é só você cadastrar a conta que você quer receber o dinheiro e pronto, resgatar o cashback. É muito bom pra gente que compra livro pela internet, com certeza, porque tem vários cupons de desconto. Amazon, Saraiva, Livraria Cultura, dentre outros cupons de desconto que a gente consegue comprar os livros. E não só isso, tá, gente? Você quer comprar uma geladeira? Tem cupom de desconto. Você quer comprar uma air fryer? Tem cupom de desconto. Então vale a pena dar uma olhadinha antes de fazer sua compra, né? E eu já vou contar pra vocês, tá bom? Eu já resgatei parte do meu cashback direto pra minha conta bancária. É uma sensação incrível. Eu me sinto adorável. Igual aquela menininha do meme falando. Eu me sinto... Adorável. Então já sabe. Clica no link aqui embaixo, se cadastra na cuponomia e já ganha 5 reais de cashback de cara. Seja feliz, depois não fala que eu não avisei. Vamos começar com a ficha técnica, tá bom? O nome do livro é Light Like. Como vocês podem ver, é uma capa muito bonita. Assim, diga-se de passagem. A autora é a Alex Astaire. Tem 384 páginas. E ela não conseguiu resolver o livro. Enfim. E o gênero é literatura fantástica. Ou seja, livro de fantasia. E a classificação indicativa desse livro é de mais de 13 anos. Bom, eu decidi contar pra vocês logo de cara a polêmica, porque eu acho que é o que as pessoas mais ficam curiosas pra saber sobre esse livro, né? Até porque eu não sabia, fui pesquisar e tal, pra poder entender melhor. O que que acontece? Light Like, ele já foi lançado com esse selinho aqui, que se chama Sensação do TikTok. É um selinho que ele vai nos livros que ficaram muito famosos no BookTok, né? O BookTok, pra quem não conhece, se você tá vendo o vídeo, provavelmente você conhece. Mas eu vou dar um panorama só pra quem não sabe. É basicamente uma sessão do TikTok, onde a gente só fala de livro. Então você só vai encontrar vídeos sobre livros. E aí foi denominado o BookTok. Geralmente tem em todas as redes sociais, ou seja, o BookTube, o BookTwitter, o BookInstagram e o BookTok. Só que o que que acontece? Geralmente, o livro, ele é publicado sendo Sensação do TikTok quando ele já existe e ele viraliza, assim. Tipo, os influencers podem até receber os livros antes e começar a falar muito bem deles, porque já tiveram uma primeira impressão, já conheceram o livro. Ou, por exemplo, quando o livro fica muito famoso lá na gringa, E aí todos os influencers gringos começam a falar no BookTok. E aí ele vira uma sensação e ele chega no Brasil. Então ele é uma sensação do TikTok também. E por aí vai. Só que o problema é que esse livro aqui, ele já foi lançado com esse selinho do TikTok. E todo mundo achou muito estranho, porque nunca se tinha ouvido falar desse livro nas redes sociais. Ninguém sabia nada sobre o livro. Foram pesquisar, inclusive, um pouco melhor, um pouco mais sobre ele. E descobriram que tinha algumas resenhas de autores famosos dando cinco estrelas pro livro. Falando um pouquinho sobre o livro, mas dando cinco estrelas pra ele. Falando que era muito bom, super completo e tudo mais. Inclusive, um desses autores foi o Adam Silveira, que ele escreveu... Lembra daquela vez, se eu não me engano? É isso? Lembra... Lembra aquela vez. Tem um comentário dele aqui atrás, inclusive. A Chloe Gong também, que escreveu Prazeres Violentos. Então, assim, pessoas que escreveram livros bons. Dando cinco estrelas pra esse daqui. Beleza, até aí tudo bem. O que acontece? Todo mundo ficou muito curioso pra conhecer essa história. Afinal de contas, ninguém tinha ouvido falar desse livro até então. Ele já foi lançado com uma sensação do TikTok. Então, eu falo, meu Deus, o livro deve ser ótimo, né? Adam Silveira falou sobre ele. Cara, o livro deve ser ótimo. Então, alguns influencers literários receberam esses livros antes mesmo da publicação. Pra eles poderem, obviamente, quando a gente tem essa parceria com editoras, a gente recebe antes pra poder falar sobre ele pra vocês. Seja bem ou mal, né? Obviamente. O que a gente achou, nossa experiência. E os influencers começaram a falar muito mal do livro. Não entendendo por que as pessoas estavam dando cinco estrelas pra ele. Justamente porque, gente, o livro era mal escrito. Tinha muitos furos. A leitura, a escrita era muito ruim. Então, assim, foi uma grande polêmica por conta disso. Aí, surgiu a teoria de que essa Alex Astaire, ela vem de uma família muito rica. O que, na realidade, ela realmente vem. E que aconteceu ali um patrocínio, né? Uma ajudinha, né? Do pessoal ali da família dela riquíssima. Pra que as pessoas lessem os livros e falassem que é ótimo e tudo mais. Mas, assim, eu penso que a pessoa foi muito burra. Porque ela escreveu um livro, obviamente, ruim. Pagou os caras pra falar bem. E ela achou que todo mundo ia achar incrível só porque os caras falaram bem. Gente, a gente tem ética, tá? A gente quer passar credibilidade pra vocês. Eu não vou falar pra vocês que o livro é bom se o livro for ruim. Na minha percepção, obviamente. Claro que tem uma questão de gosto. Uma questão de experiência, né? Mas se o livro foi ruim pra mim, eu não vou falar pra vocês. Nossa, lindo. Amei. Que eu não consigo ser falsa, inclusive. E eu não consigo entender, tipo, o que ela pensou que ia acontecer. Se ia ser as mil maravilhas, assim. A Dan Silveira falou bem no meu livro, então todo mundo vai gostar. Eu achei que ela foi burra. Teve um pensamento burro. Porque pra mim não fazia sentido. Basicamente foi essa toda a polêmica em cima de Light Lark. Então eu falei, vou ler. Eu nem sabia da polêmica na época que eu comecei a ler, na verdade. Eu queria ter as minhas próprias impressões. Fui descobrir só depois. Então eu comecei a ler pra ver se eu ia gostar. Até porque a sinopse é muito boa. E eu vou ler ela pra vocês agora. Pra vocês entrarem nessa vibe comigo, tá bom? Seguinte. Bem-vindos ao centenário. A cada senha, inclusive eu vou explicar as coisas pra vocês, tá bom? Eu decidi que esse livro vai ter spoilers, tá bom? Por quê? Número um. Eu quero evitar essa leitura pra vocês porque não tem a necessidade. Número dois. Mesmo se eu contar pra vocês os spoilers, vocês ainda vão se surpreender com a leitura se vocês forem conhecer essa história, forem ler o livro mesmo. Porque é uma experiência única, gente. É uma experiência que você fala assim, gente, eu não acredito que essa mulher tá fazendo isso. Será que ela não pensa? Não sei. A gente já sabe que homem não pensa mesmo, então, né, não sei. Enfim, vamos lá. Vou ler a sinopse pra vocês e explicar um pouco das coisas, tá bom? A cada cem anos, a ilha mágica de Lightlark aparece por apenas cem dias pra sediar um jogo mortal entre os governantes de seis reinos lutam para quebrar as maldições que assolam suas terras e ganhar poder inigualável. Eu vou explicar depois porque, enfim, já tem um monte de coisa que não tem aqui, tá bom? Todos os governantes têm um segredo a esconder. Cada maldição é especialmente perversa. Pra acabar com elas e salvar seus reinos, um dos governantes precisa morrer. Pra sobreviver, Isla Crown terá que mentir, enganar, trair, mesmo que o amor surja pra complicar tudo. Aí fala, cheio de segredos, intrigas, não sei o quê. É leitura obrigatória pros fãs de Marissa Mayer, Mary Lou, Leigh Bardugo. Não. Nossa senhora, botaram até a Leigh Bardugo aqui no meio, gente. A mulher foi ousada, porque isso aqui em comparação a Leigh Bardugo, meu amor, como é que eu vou poder explicar? A Leigh Bardugo é tipo assim, vou fazer uma comparação muito esdrúgica. Uma rainha Elizabeth e temos aqui a carreta furacão. Nada a ver, né? Mas é um dois, olha, muito ruim, pelo amor de Deus. Enfim, vou começar a explicar a história pra vocês do meu ponto de vista, o que aconteceu, tá bom? Porque a sinopse é muito boa. Você lê, você fala, Jesus, o livro parece ser muito bom. Tem uma pegada meio Jogos Vorazes também, porque um precisa morrer. A ilha vai estar lá, tem os seis governantes, não sei o que, como é que vai rolar. Mas aí, tudo cai por terra, gente. Juro pra vocês. O que que acontece? Beleza, vai acontecer esse centenário, que realmente é 100 dias em que esses seis governantes dos reinos diferentes, eles vão pra lá pra tentar quebrar juntos a maldição. E aí, tem inclusive um cronograma, né? Dos 100 dias, o que vai acontecer, que eu já vou chegar nessa parte pra vocês. Mas basicamente assim, esses seis reinos, há muito tempo atrás, eles viviam em harmonia, tá? Eles viviam juntos ali na ilha de Lightlark. Inclusive, essa ilha foi fundada por um dos governantes ali e tudo mais. E viviam todos os povos. Até que alguém, algum abençoado, lançou essas maldições pra cada povo, né? Cada povo tem uma maldição diferente. Ela lançou, essa pessoa lançou essa maldição. E agora, todos eles passam de 100 em 100 anos tentando acabar com essa maldição, que só prejudica o povo. Inclusive, enfraquece a ilha de Lightlark. Então, a gente não sabe nada de quem lançou a maldição. A gente não sabe como que fundou o rolê. Enfim, só sabe que tem as maldições, tem que quebrar. E a gente sabe que um dos governantes tem que morrer pra que a maldição acabe. Porque também não sabemos, vamos saber daqui a pouco. Dentre esses povos, a gente tem o Solaris, que basicamente regem Lightlark até hoje. E tem o rei deles, que é o Ouro. O Ouro, ele é o rei dos Solares, mas ele possui o poder de todos os seis governantes. Porque, enfim, ele é o rei de Lightlark, no geral, então ele tem todos os poderes. E o povo Solar, ele foi amaldiçoado a não poder estar sobre a luz do Sol. Então, se eles vão na luz do Sol, eles, puf, viram poeira e morrem todo mundo. Então, eles não podem ir na luz do Sol. Para de buzinar! Enfim. A gente tem os Umbra, que são basicamente o oposto dos Solares. Eles são mais sombrios e tudo mais. E eles foram amaldiçoados a nunca poder sair a luz da Lua, obviamente. Porque eles têm toda essa parte de sombras, escura e escuridão. Cada um tem os seus próprios poderes, tá bom? Tipo, os Solares, eles têm muita luz, fogo. Os Umbra também, eles são mais ligados a sombras. A manipulação de, tipo, conseguir desaparecer, sabe? Tipo, manipulação de luz. Tem até muitos poderes mentais, né? Que conseguem transformar a realidade, inclusive. Então, esses são os poderes. Aí, a gente tem os Lunares, que eles foram amaldiçoados a não poder chegar perto do mar. Então, muitos, inclusive, morreram engolidos pelo mar. Porque o mar começa a ficar louco perto deles e engole todo mundo, porque todo mundo morre. Nós temos os Estelares, que, como diz, né? Das estrelas e tudo mais. E eles têm o poder de energia. E eles foram amaldiçoados a não passar dos 25 anos. Que era uma das maldições mais cruéis também. Então, o povo todo Estelar era muito jovem. Ninguém passava dos 25 anos, obviamente. Aí, a gente tem os Etéreos, que eles tinham o poder de voar. E eles foram amaldiçoados a não conseguir voar mais. E a gente tem os Selvagens. Eles tinham um poder mais relacionado a plantas, a terra. E eles foram amaldiçoados, que é, tipo, a pior maldição de todas. Eles foram amaldiçoados a matar o companheiro pelo qual eles se apaixonavam perdidamente. Então, eles celebravam a relação carnal, né? Tipo, sexo e tudo mais. Mas, se eles se apaixonavam perdidamente pela pessoa, essa maldição obrigava eles a matar o seu companheiro. Sem falar que eles também foram obrigados a só se alimentar de corações frescos. Sabe? Tipo, corações... Coração fresco mesmo. Sangue e tal. Ah, que nojo. Temos essas informações. Temos a informação de que o centenário sempre acontece e tudo mais. Chegamos no ponto abstrão. Essa história é onde a gente conhece a Isla Crown, que é uma selvagem. E ela comanda todo o reino. Ela é a governante lá do reino. Só que ela vai pro primeiro centenário dela, porque quando ela nasceu, a mãe dela já tinha ido pro centenário. A mãe dela faleceu no parto, porque a mãe dela se apaixonou pelo pai dela. E ela foi contra a maldição e não quis matá-lo. Então, ele matou a mãe dela primeiro. E ele também morreu, tipo, condenado por conta dessa situação. Já que a mãe dela era governante lá da Terra dos Selvagens. Então, ela vai pro primeiro centenário dela. E ela passa todo esse tempo aprendendo a lutar. Aprendendo a se proteger, aprendendo etiqueta. E tudo que ela precisa saber pra conseguir ir nesse centenário. E vencer o centenário, né? Sair viva e salvar o seu povo. Por quê? Tem um porém em tudo isso. Isla Crown, ao nascer, nasceu sem os poderes dos selvagens. E, inclusive, nasceu livre da maldição. Então, ela não come corações humanos. Eu não sei se é humanos, tá? Mas ela não come corações frescos. E ela também pode se apaixonar pelas pessoas, porque ela não tá envolvida nessa maldição. Ela nasceu basicamente livre de tudo. Livre dos poderes, inclusive, dos selvagens. Então, ela vai se preparando pra poder conseguir sobreviver a esse centenário. Por quê? Pensa comigo. Alguém tem que morrer nesses 100 dias. Ela que não tem poderes entre os seis governantes. A chance dela morrer é mil vezes maior, entendeu? De eles atacarem ela. E ela tem que esconder esse segredo durante todo o tempo. Ela vai lá pro centenário. Aí ela conhece todos os governantes pela primeira vez. E a gente descobre todo o cronograma do centenário. Vou ler pra vocês a chave pra quebrar as maldições que tá descrita no livro. Somente unidos, as maldições podem desfazer. Somente depois que um dos seis vencer. Quando o crime original for cometido novamente. E uma linha de poder ao fim chegar. Somente então poderão a história alterar. O que sabemos desse centenário em que a isla foi chamada? É a primeira vez que um umbra foi pra esse centenário. Que é o Green, que a gente conhece ele. E a gente conhece os outros seis governantes que parecem normais, né? O azul, que é o governante dos etéreos. A Cleo, que é a governante dos lunares. A celeste, dos estelares. O ouro, dos solares. E a isla, né? Que é dos selvagens. Além do Green, que é dos umbra. E aí a gente, beleza. Entra naquele centenário. Todo mundo vai pros seus quartos. Tem um jantar e tudo mais. E a gente acaba descobrindo que a isla e a celeste já se conhecem anteriormente. Por quê? Descobrimos que a isla tava mexendo nas coisas da mãe dela. E achou uma iguaria estelar, que é uma varinha estelar, basicamente. Que abre portais entre mundos. Falou portais entre mundos, mas pelo que eu entendi, ela viaja entre os reinos ali. Que não são mundos. São reinos do mesmo reino, mas enfim. E ela já tinha ido até a terra da celeste. E elas viraram muito, amigas. Até porque a isla ficava presa no quarto dela o tempo inteiro, lá no reino dos selvagens. Porque eles tinham muito medo que ela entrasse em contato com o povo. E o povo descobrisse que ela não tinha poderes. E inclusive que ela fosse atacada por conta disso, né? A isla, como ela não tinha poderes também. Ela não conseguia alimentar a terra com os poderes dela. Pra que aquele reino crescesse, né? Pra que todo mundo tivesse energia naquele reino. Enfim, o reino dela tava definhando. E ela foi ser amiga da celeste. Ela conheceu e elas passavam muito tempo juntas. E elas descobriram juntas um apetrecho chamado Desvinculador. Que era basicamente uma agulha gigante. Que você colocava o dedo de um lado de uma pessoa e o do outro da outra pessoa. E você conseguia desvincular essas duas pessoas de todas as maldições já feitas. De todas as coisas ruins já jogadas em cima delas. E era isso, era esse o plano que elas tinham. Como elas eram muito jovens, elas acreditavam que elas iam ficar juntas durante o centenário. E iam ser escolhidas pra ser dupla no centenário. E, inclusive, elas queriam fazer esse Desvinculador pra que elas pudessem fugir do centenário antes. E não correr perigo de morte. Assim, elas salvavam o povo delas e beleza. Aí a gente descobre que elas já são amigas e tudo mais. E que elas têm esse plano. Durante esses 100 dias do centenário, existe um cronograma. Entre que os 25 dias vai ter essa coisa de... Cada governante vai ter uma tarefa pra todos se realizarem. E cada pessoa que vence essa tarefa vai acumulando pontos. Até que um ganhador seja escolhido. No final, esse ganhador vai escolher as duplas pra serem formadas. Porque eles não podem se matar até o quinquagésimo dia, né? Até o dia de número 50. Eles têm que ficar fazendo esses negócios, assim, mostrando pras pessoas quem é o melhor ali dentre eles e tudo mais. E eles não podem matar um ou outro da dupla também. Então, bem, elas começaram a mostrar os poderes. Elas tinham o plano de mostrar os poderes de uma forma rasa. Mostrando que elas eram boas, mas não tanto. Pra que elas pudessem ser dupla nessa escolha. Só que o que acontece? A Isla, ela é muito emocionada. Eu vou falar emocionada pra não falar outra coisa. Eu ia falar burra, tá? Mas ela é emocionada. Então, ela segue o instinto dela. E isso é muito legal em protagonista. Pra ser bem sincera, eu gosto bastante disso. Mas tem uma linha tênue que ela ultrapassa claramente nesse livro. Que é entre você ser muito impulsiva, ir atrás e ser justa, não sei o quê. Pra linha tênue que você começa a fazer coisa burrada. Você começa a fazer, tipo, meu amor. Você pode ser impulsiva, mas você seja inteligente junto com a impulsividade. Senão, ó, acabou por ser, meu amor. Pense bem. E ela é burra no livro. Pra mim, sinceramente, ela é muito burra. Ok. Durante esse tempo que vai tendo as tarefas e tudo mais. Ela tem momentos com três pessoas, basicamente, ali. Ela tem esse contato com a Celeste, em que elas têm que ir nas ilhas dos outros reinos pra poder procurar o desvinculador. Porque o que que acontece? Olha que... Olha que... Enfim. Não, vem bastante. Descobrimos também que a ilha de Lightlark, pelo que eu entendi, é tipo uma ilha central. E os outros reinos ficavam em ilhas acopladas à ilha Lightlark. Então, as ilhas Estelar, Lunar, dos Etéreos e a Solar, elas continuam ali. Mas a ilha dos Umbra e dos Selvagens não estão mais ali, porque todos eles fugiram pra outros lugares. Aquele povo não vive mais ali naquela central de Lightlark. Então, elas tinham que procurar o desvinculador entre essas ilhas, porque provavelmente estava em alguma das bibliotecas dos governantes de cada ilha. Já sabiam que não estava na Estelar, porque Celeste falou que não estava na Estelar. Então, deve estar em outras delas. Beleza. A Isla se prontificou a ser essa pessoa que ia nas bibliotecas, até porque ela sabia se esconder muito bem. Ela fez isso a vida inteira com a Varinha Estelar, indo de mundo em mundo e tudo mais. E a gente passa esse livro acompanhando cada aventura dela, até as bibliotecas tentando achar o desvinculador. Isso é uma linha da história, tá bom? Outra linha da história. A Isla faz dupla com o ouro, porque ela se mostra muito poderosa e ele vê uma vantagem também. Ele já tem em mente uma vantagem que ela pode trazer pra ele. E aí, ele conta pra ela que ele acredita que o crime que foi cometido lá atrás, que vai poder salvá-los da maldição, é ter usado o coração de Lightlark. Diz que esse coração de Lightlark existe e ele é basicamente, não sei, alguma planta, alguma coisa ali que floresce no reino. E eles precisam ir atrás desse coração. Então, ela entra nessa jornada com o rei de Lightlark também. Dentre tudo isso, tem várias ceninhas assim, antes disso acontecer, que a gente vê que o ouro tem realmente um interesse na isla ali. Tipo, ele salva ela de uma queda do nada, do quarto dela que ela cai no mar. Nem sei, olha, sinceramente. Ela cai no mar e ele salva ela. Vários momentos ele vê, ele se mostra bem interessado e protegendo ela dos outros. E a gente também tem a interação dela com o Green, que é o Umbra, né, todo misterioso, que traz toda a tensão sexual pra esse livro. Que, olha, gente, é que eu espero que eu consiga passar pra vocês toda a loucura que foi ler isso e toda a loucura que é essa história, porque pra mim foi um negócio muito absurdo. Tá, tem esse Green, né, e ele tem toda essa malemolência com ela. Ela se sente muito atraída por ele, obviamente, porque ele tem uma coisa mais misteriosa. E ela sente como se ela estivesse em casa com ele, como se ela já conhecesse ele há um tempo e tudo mais. E ele se mostra muito solícito a ela. Embora a Celeste sempre fale pra ela, pra ela ficar de olho no Green, porque ela acha que ninguém vai proteger ninguém aqui nesse lugar e não sei o quê, enfim. E ele chama ela o tempo inteiro de devoradora de corações. E eu tenho um comentário muito forte pra fazer sobre isso. Essa autora, ela quis imitar a Sarah Gemes, eu tenho certeza absoluta. Porque tem o quê? O coração de fogo, que é a Aileen. Só que o Rue não chama a Aileen o tempo inteiro de coração de fogo. Ele não faz isso. Ele fala, tipo, Aileen... Ele não fala, entendeu? Ele conversa com ela normalmente. Mas, olha, se tem 100 frases do Green nesse livro, 80 ela bota coração de fogo. Ela bota coração de fogo, não. Ela bota devoradora de corações. Quem que vai chamar outra pessoa de devoradora de corações? Olha o trabalhinho que é essa merda, devoradora de corações. Tá bom que em inglês deve ser diferente. Mas não é uma coisa simples, é um bagulho. Não vai, amor. Não existe isso. Isso não cria intimidade. Isso cria, tipo, aversão até. Isso cria um negócio, um negócio assim, mais de implicã. Ai, não gostei. Enfim. E aí a gente vê essas interações entre ela e o Green durante a história. A gente também descobre nesse processo que o rei está morrendo. Que ele tem todo um negócio que parece um fungo no corpo dele. E que provavelmente ele vai morrer se ele não achar o coração. Se ele não salvar a Ilha de Lightlark. E por algum motivo que até agora eu não entendi, eles têm que salvar a Ilha de Lightlark naquele ano. Tipo, tem que ser naquele momento. Porque senão, tudo vai acabar. Eles têm só essa única chance. Até porque, pelo que eu entendi, nenhum deles tem um herdeiro. Então, se um deles morrer, o povo deles vai morrer junto. Entendeu? É basicamente isso. No meio de tudo isso, a gente vai descobrindo como é que a ilha foi criada. Só que, tipo, de uma forma muito... Por exemplo, a gente descobre que a ilha foi criada pelo ancestral do ouro. Ponto aqui. Passa umas páginas e a gente descobre... Não, ela foi criada pelo ancestral do ouro e do Umbra. Chega que... Não, foi criada pelo ancestral do ouro, do Umbra e dela. Beleza, temos aqui. E aí, tipo assim, a história... Não tem a história. Não tem um contexto histórico nisso. Ela vai inventando coisa no decorrer da história. Olha, gente, eu nem sei se eu vou conseguir explicar isso pra vocês. Ela vai inventando história durante o livro. Se você for pegar pontos da história... Muito bom. Não muito bom, não. Mas, tipo, são coisas criativas. Você fala, putz, se ela tivesse desenvolvido isso aqui, ia ser muito legal. Se ela tivesse feito esse final, ia ser muito legal. Só que o problema é que ela não sabe desenvolver. Então, ela quis colocar um plot muito diferentão no final do livro. E ela não fez uma estrutura pra que isso fosse se concretizando até o final, entendeu? Por exemplo, vou contar pra vocês o enredo, tá? Ela vai tendo esse contato com as pessoas. E a Lunar, que é a Cleo também, ela oferece algum tipo de ameaça ali pra ela. Porque ela é daquelas governantes ríspidas e tudo mais. E diz que ela tá criando um exército pra ir contra a Light Light. Não sei o quê. Então, o tempo inteiro a gente suspeita da Cleo ser essa pessoa que tá querendo matar a isla e tal. Porque chega um momento que todo mundo vai querer se matar ali, né? Aí, o que que acontece? Chega um momento que ela vai lá pra viagem com o ouro. Pra ir falar com uma criatura antiga pra tentar achar o coração de Light Light. O que que esse ouro faz? Ele vai até a criatura... E fala assim, olha, eu acabei de... Eu trouxe aqui o que você queria. Trouxe a mulher mais bonita aqui da ilha. E ela fala assim, como assim? Queria pra quê? Ai, porque essa divindade falou pra mim que ela só me daria informação se eu trouxesse a mulher mais bonita do reino. Pra ela poder incorporar por alguns segundos. Não falou pra isla nem nada, ela fica possessa com certeza. E pra ele tá, tipo assim, tudo bem. O ser antigo incorpora na isla por segundos. Ela tá lá próxima do ouro, não sei o quê. Ela fica puta com o ouro, chega lá no castelo, vai ter um contato com o Green. Porque o Green é o amante dela, não sei o quê. Passa um tempo... Ai, porque o ouro... Eu confio nele. Então eu fui pra mais uma aventura com ele. Fala, meu Deus do céu. E o que que aconteceu ali atrás? Perdi alguma parte? Tá. De repente... Ai, porque descobrimos que o Umbra estava omitindo alguma coisa. Agora eu não amo... Eu não gosto mais do Umbra. Não posso confiar nele. Confio só no ouro. Passou 10 páginas. O ouro conta pra todo mundo que ela não tem poderes. Fica possessa. Não posso mais confiar no ouro. Eu não deveria ter confiado nele. Eu sabia. Não sei o quê. Passou um tempinho ali. Ai, porque o Umbra... É o Umbra. Eu vou fugir daqui. Vou salvar o Umbra também. Vou salvar o governo dele. Junto com o meu e com o da Celeste. Não sei o quê. Daqui a pouco... Ai, descobre que o Umbra estava fazendo outra coisa ali. Ai, não posso... Eu sabia que eu não podia confiar no Umbra. O ouro chega e fala, ai, porque eu tive que contar pra todo mundo, porque senão não ia convencer a Cleo. A sua reação foi ótima, inclusive, porque a gente precisava convencer ela. E eu falei tudo isso por conta disso, disso, disso. Assim, desculpas ridículas. E ela perdoa. E ela... Não é que ela perdoa. Ela fala assim, ai, eu não posso perdoar isso. Quando você vê, ela já tá junto com ele, confabulando pra poder salvar o reino. Juro, gente. Tem uma frase que ela fala assim, eu passei a ir em todas as aventuras com ele. Eu não reconhecia mais ele, porque ele... Aquela pessoa que eu confiava a minha alma, que eu passei a confiar meu coração. Muito bom. Eu não vi isso aí, não, no livro. Você escreveu que eu não vi. Confiar a sua vida? Qual foi o processo aqui que eu não partilhei do processo pra poder você confiar a vida? Porque nem eu confio minha vida nele. Não confio minha vida nem nele, nem no Umbra, nem no seu. Porque você é aí perdida da cabeça. É umas viagens que você fala assim, gente, cadê a construção disso aqui? Você só gosta do Umbra porque tem uma tensão sexual entre eles e tem hot no livro. Porque fora isso, você não consegue entender qual é o vínculo deles. Aí chegamos no final. Que tem um plot legal, porque o quê? Vou contar já pra vocês, porque eu já tô possessa. Não, não é um final bom, tá? Eu tenho umas partes que são meio zoadas. A gente descobre, tá? Que a Isla, ela, na verdade, ela era filha de uma selvagem com um Umbra. Então, na real, ela tem poderes. Só que, por algum motivo, ela não conseguiu acessá-los. Porque eles estavam lá escondidos. Descobrimos que quem lançou as maldições foi a Aurora. A Aurora é uma das governantes estelares. E tava lá, ó, 500 anos com todos os fundadores originais de Lightlark. E ela era apaixonada pelo ouro, pelo irmão mais velho do ouro. Ela ia casar com ele. Só que ele foi lá e se apaixonou por uma selvagem. Que foi uma das fundadoras também. E aí, ela lançou a maldição em todo mundo. Porque ela queria casar com ele. Não casou. Lançou a maldição. Todo mundo morreu. Pronto. Só que ela não foi afetada pela maldição. Então, ela continuava. Ela, tipo, ia mudando a personalidade dela. E o jeito dela. A cada 25 anos. Porque é quando as pessoas morriam lá nos estelares. E aí, ela voltou pra esse centenário. Não, aí só piora. Pra poder conseguir governar Lightlark. E pegar todos os poderes. O que que acontece? A Celeste tinha essa varinha estelar. Que não era estelar. Descobrimos que ela era a Umbra. Conta do pai dela que a varinha era a Umbra. E ela conseguia viajar entre os senos. E há 5 anos atrás, ela viajou pro reino da Celeste. Viraram amigas. Ela contou do desvinculador e tudo mais. Só que ela não viajou só pro reino da Celeste. Ela viajou para o reino do Umbra. Conheceu o Umbra. Eles tiveram um romance incrível e tudo mais. Só que o Umbra... A Celeste foi lá e visitou o Umbra. E começou a confabular com ele. Pra que ela pudesse acabar com o reino de ouro. Porque se elas achassem o desvinculador. Que, pasmem, não é um desvinculador. Tá bom? É um vinculador. Que se um põe... Se uma pessoa com poder aqui põe desse lado. E a outra pessoa põe desse. Os poderes dessa pessoa passam pra essa pessoa. Todos os poderes dessa pessoa passam pra essa pessoa. E ela queria fazer isso com o ouro. Pra poder cair Lightlark. E os Umbra reinarem. O Umbra teve que apagar toda a memória de Isla. Porque Isla não podia saber. Não podia ir pro centenário conhecendo ele. Fomos pro centenário. Aconteceu tudo não sei o que. Só que o que aconteceu? Durante o centenário. Ouro se apaixonou por Isla. E lá nesse mundo. Tem uma situação que é o seguinte. Quando você se apaixona pela pessoa. Perdidamente apaixonada. Você dá acesso aos seus poderes pra essa pessoa. Então essa pessoa começa a ter acesso a tudo que você tem de poder. E vice-versa, obviamente. Então, quando a Isla foi ajudar a Celeste até o último ponto. Colocou o dedinho lá no vinculador que elas acharam na biblioteca. Colocou o dedo. A Isla passou todos os poderes dela pra Celeste. Porque ela não sabia que era um vinculador. E junto com os poderes dela, ela passou os poderes de quem? Do Umbra. Que já era apaixonado por ela. Desde antes dela saber que isso existia. Porque as memórias dela foram apagadas. E os poderes do ouro. Porque o ouro estava apaixonado por ela. Durante todo esse processo, o ouro se apaixonou por ela. Ou seja, a Celeste pegou o poder de todos. De todo mundo. Daí o que que acontece? Eles já tinham achado o coração de Light Lark. E olha isso. Falam que quando você pega o coração de Light Lark. Você ganha o poder. O maior poder de todos com ele. E é isso que vai ajudar a salvar a ilha. Quem pegou o coração? Isla. Porque o ouro prometeu isso pra ela. Ela pegou o coração. Cadê o poder? Não sei. Não tem poder algum. Não sei onde tá esse poder. Que até agora eu não sei. Enfim. Ela conseguiu chamar lá o coração. O coração pertencia a ela. Mas não pertencia a mais. Então o coração de Light Lark foi até ela. E de alguma forma ela conseguiu passar entre os reinos. E ela descobriu que as tutoras dela. Também estavam acumuladas ali com Aurora. Celeste Aurora. Voltou pra Light Lark. Com a armadura que ela precisava matar Celeste. Chegou lá. Como é que ela matou Celeste? Celeste vinculou um negócio no outro de novo. Os poderes dela. Da Celeste voltou tudo pra nós. Pra Isla, pra Ouro e pra Umbra. Celeste. Ela puta com o Umbra. Porque o Umbra tinha tirado a memória dela. Que passa o tempo inteiro a gente shippando os dois. Porque eles têm uma tensão sexual muito grande. Ele protege ela o tempo inteiro. E o Ouro. Ela só briga com ele o livro inteiro. E a gente vê que não tem nada a não ser uma grande amizade. Com quem vocês acham que ela acaba o livro? Não tô zoando. Ela acaba o livro com o Ouro. Não é mentira. Ela acaba o livro com o Ouro. O Ouro. E o livro acaba. E as maldições são quebradas. Porque o mesmo crime de antes foi cometido. Vocês estão entendendo a vibe? Eu tô conseguindo passar? Será? Gente. É isso. E acaba o livro assim. Eles juntos. O Ouro e ela. E inclusive ela. Acaba ela abrindo a porta da biblioteca do castelo de espelhos. Que é basicamente o castelo dos selvagens ali na ilha. Como eu disse pra vocês. Os selvagens abandonaram aquela ilha. E deixaram ali o castelo de espelhos e tudo mais. E ela abrindo. Ela pegando a coroa dela. E abrindo a biblioteca. E não sabemos o que tem na biblioteca. Porque quando ela abre. É aquela suspense. Entendeu? Abriu a porta da biblioteca. Uh. Próximo livro. Que pelo amor de Deus amiga. Se você escreveu isso aqui no primeiro. Como é que você vai escrever no segundo? Você acha que você tem. Assim. Ó. Vou dar uma dica de amiga pra você agora querida. Você acha que você tem capacidade de fazer isso agora? Vamos ter umas aulinhas. Vamos aprender um pouquinho. Vamos fazer uma faculdade de letras. Alguma coisa que vá até o negócio do livro. Que você consiga escrever. Eu acho que você não vai estar tendo a capacidade de escrever um segundo livro. Eu acho que você nem tinha capacidade de escrever o primeiro. Um segundo. Pode ser que seja ruim pra você. Tá bom amor? Então vamos deixar só no primeiro. Eu leio o livro pra ter minha opinião. Pra saber se eu achei bom. Se eu achei ruim. Mas eu não leria o segundo desse daqui. Porque claramente foi um desperdício de tempo na minha vida. Eu fiquei. Sinceramente. Eu fiquei com vontade de pegar os plots que eu mais gostei. De pegar essas partes que eu achei. Esses pontos que eu achei. Legal. E escrevi meu próprio livro. Falar assim. Gente, olha se isso daqui fosse diferente. Óbvio que eu não sou a melhor de tudo. Mas eu acho que eu ia conseguir fazer um trabalho melhor do que o dela. Porque o dela também não se esforçou muito pra fazer isso daqui. Porque assim. Tem plots muito legais. Tipo. Ela acabar com o ouro. Eu achei legal. Se fosse bem construído. Se ela também tivesse uma paixão por ele. Se ela também se sentisse segura com ele. Se ele também protegesse ela durante o centenário. Sabe? Só que ele não faz isso em momento algum. Ele é apaixonado por ela. Dá pra perceber que ele é apaixonado por ela. Mas tipo. Ele não faz nada que faz com que a gente queira que ela fique com ele. Muito menos que ela queira ficar com ele. Então não faz sentido algum. É um livro que não faz sentido algum. Eu nem sei. Olha. Vocês teriam uma noção? Eu nem sei qual foi o intuito dela. O que ela quis fazer com o livro. Tipo. Tem coisas que dá pra gente falar. Nossa. Sabe alguns livros que a gente fala. Putz. A autora quis deixar isso. Quis tentar fazer um plot assim. Mas não deu muito certo. Isso aqui tá um ninho de rato na minha cabeça. Que eu não faço ideia. E gente. Isso daqui não é nem metade do que tem no livro. Porque tem tanta coisa no livro. Assim. Falando pra vocês. É uma experiência ler Light Light. Porque é tipo. Como se você falasse. Meu Deus. Como que tem gente que pensa disso aí? Tem gente que eu acho que deve ter. Sinceramente. Umas 500 abas abertas na cabeça. E não conseguiu juntar todas. Juro. Quem leu Light Light? Comenta aqui embaixo. Eu vi inclusive um vídeo. Mas eu não cheguei a assistir. Eu vi uma thumb. Acho. Falando. Hum. Eu acho que eu gostei de Light Light. E eu achei que eu ia gostar também. Mas agora eu fico me perguntando. Como é que a pessoa gosta de ela. Como é que ela gostou de Light Light. Sabe por causa do final? Ok. O final foi surpreendente mesmo. Porque ela ficou com ouro. Mas é muito mal estruturado. Muito mal estruturado. Gente. Juro. Enfim. Eu nem tenho mais nada pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu sei que eu falei muito mal desse livro. Mas é que sinceramente. Eu acho que foi um dos piores livros que eu já li na minha vida. E eu fiquei muito chateada. Porque ele tinha tudo pra ser bom. E tinha muitos plots legais. Mas a autora. Gente. Ela olha. Ela foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor. Deixa aqui nos comentários. O que você achou. Se você já leu Light Light. Que eu quero muito saber. Se você conseguiu entender também. Tudo isso que eu tentei explicar no vídeo. Porque sinceramente. O livro já é confuso. Na minha cabeça ficou mais confuso ainda. Então pra vocês deve estar muito confuso também. Mas eu juro que tipo. Eu tentei passar da melhor forma. Tudo o que aconteceu no livro. Pra vocês terem uma noção. Mas assim. Só lendo pra ter a experiência mesmo. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal. E deixar o seu like. Porque isso me ajuda muito. Ah. Aproveita por favor. E compartilha esse vídeo com as pessoas. Com seus amigos. Com essa família. Porque isso vai me ajudar muito. Vocês não tem nem noção. E se inscreve no canal. Tá bom. Se você quiser me seguir nas redes sociais também. Elas estão aparecendo aqui embaixo. E claro. Se você quiser. Você pode assistir esse meu outro vídeo aqui. Onde eu falo muito mal. De um livro. Que é esse aqui. Tá. Inclusive eu vou ler o segundo dele. E aí eu pretendo ir falar aqui no canal. Ou você pode ver o meu vídeo mais recente. Que tá aqui do lado. Tá. E claro. Clica na minha bolinha aqui em cima. E se inscreve no canal. Um beijo. E até a próxima. E aí